Pré-eclâmpsia, doença silenciosa. Por que doença silenciosa? Porque na verdade ela não avisa. Os sintomas da pré-eclâmpsia muitas vezes são pobres. A medição da pressão arterial durante o pré-natal é a informação mais importante talvez no pré-natal, mas ela sozinha também não é suficiente. Mas sintomas como ter uma hipertensão arterial estamos tratando e essa gestante apresentou-se com dor de estômago, isso pode ser um sinalizador de extrema importância que merece a atenção do pronto atendimento. Se você está grávida, está tratando a sua hipertensão arterial, normalmente ela acaba aparecendo depois de 20 semanas de gestação. Até 20 semanas de gestação normalmente ela não aparece, mas depois de 20 já é o momento mais preocupante quanto a atenção com os níveis de pressão arterial da gestante, porque é aí que aparecem os primeiros sinais da doença hipertensiva específica da gravidez. Então dor de estômago para quem já é hipertensa, aumento da pressão arterial, tontura, náuseas, obrigatoriamente o pronto atendimento tem que ver essa paciente, tem que fazer todas as medições, todos os exames, urina, medir função renal para que essa paciente possa ser dispensada e possa voltar para casa com tranquilidade durante o pré-natal. Eu acho que doença silenciosa é algo que a gente tem que gravar. Pré-eclâmpsia, doença silenciosa, pré-eclâmpsia, doença das teorias, todo mundo acha que tem uma possibilidade de entender porque que temos, mas ninguém sabe exatamente porque que ela aparece. Pré-natal bem feito, ultrassom morfológico do primeiro e do segundo trimestre, feitos por profissionais que conhecem medicina fetal. As informações que eles vão passar para a gente nesses dois ultrassons são de fundamental importância para que a gente venha a ter sucesso integral na gravidez. E quando eu falo sucesso integral, eu digo sucesso da mãe e do bebê. Vamos esclarecer e deixar tudo mais fácil de entender. Pré-eclâmpsia é doença hipertensiva específica da gravidez com seus comprometimentos. Hipertensão arterial, perda de proteína na urina, consumo de plaquetas, enfim, isso é uma pré-eclâmpsia. E o termo pré-eclâmpsia existe porque existe eclâmpsia. E a eclâmpsia, exatamente, tudo isso que eu falei, mais convulsão. Mas nós não queremos deixar chegar nem na pré-eclâmpsia e nem na eclâmpsia. Porém, a pré-eclâmpsia não é algo que a gente consiga segurar. Conseguimos compensar, conseguimos rodeá-la de proteção, mas é uma situação que acontece diante de, provavelmente, algum gene, alguma coisa que acontece no organismo materno que a gente desconhece. Mas é muito importante que essa gestante seja muito bem acompanhada. E o exame mais importante durante o pré-natal é o primeiro ultrassom morfológico, que é feito no primeiro trimestre da gestação, entre 11 semanas e meia e 13 semanas. Ali, o médico que é especialista em medicina fetal, ele não só vai avaliar o feto como um todo, como ele vai passar para nós, obstetras, informações de riscos aumentados para síndromes e para a pré-eclâmpsia. Então, quando eu recebo um ultrassom do primeiro trimestre com risco aumentado para a pré-eclâmpsia e a paciente tem a pressão normal, ela é magrinha, ela não tem nenhuma doença, eu já fico atento e muitas vezes já entro com algumas orientações que podem prevenir ou minimizar os efeitos da pré-eclâmpsia lá na frente, que é o ganho de peso controlado, uso de sal restrito. Às vezes, entramos com ácido acetil salicílico como preventivo e outras situações. Alguns entram com magnésio, enfim. Cada obstetra e cada protocolo prevê alguma coisa nessa linha. Mas o ultrassom morfológico do primeiro trimestre é de fundamental importância para nos passar esse tipo de informação. Portanto, ele deve ser feito sempre no serviço de medicina fetal, por quem conhece a avaliação e conhece informação sobre o que ele vai passar para a gente. Essa dica eu acho que é uma das dicas mais importantes. Lembrando que quando a nossa gestante já é hipertensa, já antes da gestação, ela já tem uma chance maior de desenvolver pré-eclâmpsia na gestação. Portanto, ela estará rodeada com mais cuidados e mais atenção.